Famílias e educadores enfrentam um desafio diário com o uso de celular em casa e na sala de aula, né, Dri? É o mal dessa geração, né, Natália? Uma pesquisa revelou que seis em cada dez escolas do país já decidiram restringir o uso do aparelho. No lugar da lousa e do canetão, tela de alta resolução com som de qualidade. E junto dos cadernos, notebooks e tablets. Até aqui a tecnologia parece servir ao aprendizado. Mas quando tem celular na sala de aula, até os alunos já perceberam, é mais difícil de se concentrar. Poderia simplesmente pegar meu telefone, começar a assistir uns vídeos e pronto, eu não prestaria atenção em nada. Isso é um desastre, né? Ninguém ia aprender nada. Os efeitos negativos na sala de aula já levaram quase 65% das escolas de ensino fundamental e médio a restringirem o uso do celular. Nas instituições que atendem crianças menores, é cada vez mais comum a proibição do aparelho. Em 2020, 32% dessas escolas já impediam. E em 2023, esse número subiu para 42%. Os dados são da pesquisa TIC Educação, realizada em 3 mil escolas públicas e particulares de todo o país. Esse tipo de iniciativa, de regular o uso de recursos educacionais nas escolas, especialmente o que os estudantes levam, parece só ter um efeito, de fato, se ele estiver associado a um debate na escola em relação a esse uso. Ensinar aos estudantes qual é a importância das tecnologias, qual é o impacto delas na sociedade. Nessa escola particular de São Paulo, a restrição para o uso de celular começou desde a volta às aulas, nesse mês de agosto. Uma mudança recente, a pedido de muitos pais. Agora, alunos dos 6 aos 11 anos não podem usar os aparelhos no colégio. E dos 12 aos 14, podem apenas durante o intervalo. O motivo? Não tirar o foco do aprendizado e, principalmente, estimular a conexão social entre os estudantes. O contato visual, prestar atenção no outro, se meu amigo está bem, se meu amigo não está. Então, fora da tela, ele consegue esse contato visual. Dentro da tela, ali, imerso naquela atividade, ele perde também a conexão com o mundo que ele está. O uso desenfreado das telas pode gerar ansiedade e até depressão. Apesar de adorar o celular, aos 12 anos, Olivia já conseguiu perceber que, quando usa muito o aparelho, fica irritada. É porque a gente fica, tipo, vendo, 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 nada, para. E aí você fica, nossa, eu queria ver mais. Nossa, mais, mais, mais. Rápido, rápido, sabe? Acho que é algo assim. É uma geração que praticamente nasceu conectada. Colocar os limites e orientar o uso saudável do celular ainda é um desafio para as famílias e as escolas. Eu acho que a escola entra com esse papel de não trazer uma regra simples e pura e dizer você não pode usar o celular aqui, mas mostrar para ele quando você pode usar o celular, que momento o celular vai beneficiar, quando o celular vai te prejudicar. Novos estudos já apontam que a exposição às telas pode afetar o desenvolvimento da criança. Quanto mais você tem a tecnologia entrando, menos as interações reais ocupam o seu devido lugar. Várias pesquisas, enfim, já mostram que quanto mais tela aos dois anos, pior será o desenvolvimento da fala aos quatro. Quanto mais tela aos quatro, pior o raciocínio lógico aos cinco. Há seis meses, o uso de celular se tornou bem restrito para Thomas. O aparelho dele nem vai na mochila para a escola. É mais usado aos finais de semana apenas. O motivo? A mãe identificou crises de ansiedade no filho de nove anos. Por conta de jogos passivos, em que você só vai apertando o botão, apertando, apertando, botando, e você não tem uma ação. E isso causava aquele, não, eu quero mais, quero mais pontos, quero mais pontos, quero mais pontos, quero comprar pontos. Eu sentia que eu também ficava ansioso quando eu jogava. Com as regras, Thomas descobriu novas formas de se divertir. Agora, ele adora passar o tempo livre desenhando e lendo livros. Eu comecei a fazer um monte de coisa nova. Eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei o dano de mesa, eu comecei o tinho de fumo. A gente tem que buscar esse brincar, né, o brincar livre, né, o tédio, né, uma das frases... O que você me fala, Thomas, quando você fica cinco minutos sem fazer alguma coisa? Tô? Tô entediado. Tô entediado. E do tédio vem a criatividade, né, o ósseo criativo. As crianças têm que aprender a lidar com isso, com não fazer nada, né, e achar, e criar, e inventar coisas. Mandou bem essa mãe que colocou um olhar atento sobre isso.